Olá a todos, boa tarde meus queridos e minhas queridas do signo de escorpião. Eu vou fazer a vossa leitura, o que trazem no coração, é o que a mensagem espiritual e a espiritualidade quiser trazer até vocês. Antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero comunicar, como estou a fazer em todos os vídeos, que irei fazer um sorteio durante este mês de dezembro. No final do mês de dezembro, irei sortear uma pessoa para ganhar um deck igual ao deck que eu vou utilizar para esta leitura, que é o deck que está aqui. O modo de seleção que eu escolhi tem a ver com a pessoa que fizer o maior número de partilhas, uma vez que este canal tem a ver com transmissão e partilha de comunicação e de forma a chegar, se calhar, também um pouco mais longe estas mensagens espirituais a quem precisa. Tirando isso, vamos então dar seguimento à vossa leitura, sigam a vossa intuição, como eu digo sempre, lembrem-se que são leituras gerais, nem tudo poderá enquadrar com vocês, ou pode até nem enquadrar nada. Caso assim seja, libertem a mensagem ao universo. Eu apenas, como eu digo sempre, eu apenas transmito, sou canal de transmissão, eu não escolho mensagens nem situações. Para escorpião, por favor, qual a mensagem de escorpião? O que traz escorpião no seu coração? Mostrem-me claramente a mensagem para escorpião, por favor. Mostrem-me, por favor, a mensagem para escorpião. Eu devo transmitir a signo de escorpião, por favor. Pensamento, o que está no pensamento. Vocês têm o Renanxê da Fénix. Vocês estão-se a tentar libertar ou querem-se libertar de algum tipo de limite, aprisionamento, bloqueio na vossa vida. No coração, vocês têm a criança interior, o ter fé e a casa. As vossas atitudes ou ações. Vocês têm a carta da tentação. O descobrir o propósito de vida. São muitas, por favor. Pelo menos uma, por favor. Ok, saíram duas. Alma gémea juntamente com a paciência. Fundo do deck. Arte sexual. Esta carta, a arte sexual, ainda agora fiz a leitura de peixe e saiu exatamente esta carta. Esta carta não é a questão em si, o ato sexual, mas a arte da gente apreciar, valorizar. Quase como se o dedicar a atenção a outra pessoa. Não é tanto a nós, mas sim à outra pessoa. Assim à outra pessoa. É o reconhecer o melhor que existe na outra pessoa. A nível da vossa mente, eu acho que vocês, como ainda agora vos disse, vocês estão a tentar libertarem-se. De algum tipo de aprisionamento. Esta carta é a carta da libertação. É o renascer da fênix. E acho que vocês estão a tentar libertarem-se de algum aprisionamento mental ou de algum tipo de limite. Seja imposto por vocês, seja imposto por outras pessoas. Eu acho que vocês querem realmente cortar, cortar limites ou cortar vínculos ou situações ou pensamentos que vocês neste momento acham que não servem mais para vocês. A nível do vosso coração, vocês têm a carta da crença anterior. A crença anterior é a nossa intuição. É o nosso eu interior. A carta da fé e a casa. Aqui é quase como se a nível do coração vocês estivessem mais, se calhar, atentos à vossa voz interior. Mais atentos à vossa sensibilidade, à vossa intuição. E é quase como se este aumento de fé na vossa intuição vos leve a um porto seguro. A casa é um porto seguro. Ou deve ser um porto seguro. E eu acho realmente que é isto que vocês estão a tentar alcançar ou a tentar deixar ser-se a guiar pela vossa vossa interior, pela vossa fé, a encontrar um porto seguro a nível da vossa vida. A casa não é só casa-família. A casa é a nossa segurança, o nosso bem-estar. A casa pode ser vocês mesmos, como casa, como estabilidade, como firmeza, como harmonia, como paz. O que eu acho muito que é o que vocês estão a tentar é trazer à vossa vida. É algum sentimento de paz. De paz. A nível de atitude ou ação. Vocês têm a carta da tentação. A abrir a vossa leitura. A carta da tentação. A descoberta do propósito de vida e depois a paciência juntamente com a alma gémea que vos saiu. Eu acho que aqui vocês podem estar a conhecer algo ou alguém que vos está a colocar a tal carta da arte de solução. O tal observar. Eu acho que vocês podem estar a observar alguém ou estar em contato com alguém que inicialmente pode ter começado por uma atração física, por algo mais sexual. Mas com a descoberta, com o passar do tempo, a tal paciência, vocês estão a identificar nesta pessoa um par, se calhar, ideal. Ou um par, ou um relacionamento, se calhar, a qual inicialmente para vocês podia ter sido algo casual. Neste momento é como se vocês tivessem outra perspetiva em relação a esta pessoa e àquilo que vocês projetam a nível de futuro para com esta pessoa. Vamos ver o que nos diz o tarot. Clarifiquem, por favor, a mensagem para o escorpião. Clarifiquem, por favor, a mensagem para o escorpião. Escorpião, por favor. A mensagem para o escorpião, por favor. Mostraem-me claramente a clarificação destas energias principais. Gratidão. A Fénix, o renascer. Eu acho que vocês querem realmente deixar algo limitante na vossa vida. Seja o que for, pessoas, situações, seja o que for. E vocês estão a querer deixar algo limitante na vossa vida. Vejam, deixar para trás fartos. Renascer. A carta do renascer saiu-vos o 10 de bastos. Deixar fartos. E estes fartos podem ser realmente estes limites impostos por vocês, ou limites impostos por outras pessoas, ou situações. Ou situações que vos façam algum tipo de pressão, de limite, de barreira ou obstáculo na vossa vida. O que é esta vida? A consciência da vítima, por favor. Os enamorados. Aqui é vocês realmente fazer a decisão difícil de cortar, de iniciar algo novo. Depois do sacrificar e iluminar. É como eu, ainda agora eu vos disse exatamente isso. É vocês estar a tentar libertar-se de algo e renascer. O renascimento da fénix é algo que vem do sacrifício. A fénix não renasce, como todos sabem, renasce das cinzas. É algo que destrói totalmente e daquela dor, daquele sacrifício, daquele sofrimento, tem a dura decisão de renascer. Mas com uma outra perspectiva daquilo que quer para si e para a sua vida. Ou daquilo que quer ser. Esta carta também pode, olha, deixar para trás limites. Deixar para trás limites ou situações ou pessoas limitantes na vossa vida. Deixar para trás. Existe aqui algum tipo de decisão difícil? Aqui pode-nos falar a nível de toma de decisão para quem está a querer iniciar algo novo dentro do tal escolha difícil entre o coração e a mente. Pode-nos falar aqui do querer iniciar algo novo ou uma situação nova. Mas para isso há que deixar para trás o tal fardo. Deixar algo ou situações limitantes na vossa vida. Isto é o que eu sinto a nível de mente. É o que vocês transmitem a nível de mente. Porque aqui no fundo, na vossa atitude, é como se vocês tivessem conhecido alguém ou estão a conhecer alguém que no início poderá ser quase como uma atração, uma tentação, um desejo sexual. Mas com o tempo, com o descobrir, é quase como se vocês encontrassem e tivessem uma perspectiva totalmente diferente desta nova situação ou desta nova pessoa na vossa vida. O que é este criança interior? O que é este criança interior? O nove de bastos? O ouvir a vossa voz interior? O rei de ouros? Vocês estão a querer tomar controle, proteger a vossa estabilidade, proteger aquilo que para vocês realmente, vocês consideram como estabilidade. O rei de ouros é sempre alguém muito estável, é alguém muito seguro, alguém muito firme. Alguém que tem os pilares bem assentes na terra. E é isto que vocês querem proteger ao escutar a vossa voz interior. O que é o ter a fé? O ter a fé, por favor. Ter a fé. Esta fé fez-me, bem, uma palavra encruzilhada. Encruzilhada, ter fé, encruzilhada. Encruzilhada é a escolha de dois caminhos. O que me leva, outra vez, aos enamorados. O tal sacrifício em escolher um caminho. E um caminho, se calhar, novo. O julgamento, o que é que eu disse? A escolha de um caminho. E eu senti a palavra encruzilhada. É uma decisão, uma decisão de fé. Uma decisão de fé. É uma decisão baseada na fé. Entre dois caminhos. O que é esta casa? O que é esta casa para escorpião? O dois de ouros. O tal equilíbrio. Que esta casa pode-vos representar a vocês como pessoas. O equilíbrio. Quatro de ouros. Três de ouros. E a temperança, novamente. A paciência. Mostrem-me um julgamento. Mais uma pós-julgamento. Obrigada. Sete de bastos. Vocês vão defender esta decisão na vossa escolha. Esta decisão, como eu disse, é uma decisão baseada na fé. E vocês vão defender com unhas e dentes. O sete de bastos é sempre a gente defender, mesmo que as outras pessoas não entendam ou sejam contras. Porque vocês vão fazê-lo na esperança, na fé, que a vossa escolha será a melhor escolha para vocês e para a vossa vida. A casa, como eu disse, não identifica apenas a casa física, mas eu acho que é mais o vosso interior. O tal controlo. O tal equilíbrio do rei de ouros que eu ainda agora vos falei. Que é isto que vocês querem defender. Através da vossa intuição. Ou de seguir a vossa intuição. Defender o vosso equilíbrio. Defender o vosso autocontrolo. Com muita paciência. Ir à descoberta de coisas novas. Com muita paciência e dedicação. Aprender coisas novas. Aventurar-se em coisas novas. Em parcerias novas. Em estudos novos. Em pessoas. É aprimorar-se. É dedicar-se. Dedicar-se com muita mestria. Com muita paciência. Em algo novo. E este algo novo realmente pode ter ou trazer à vossa vida pela tal paciência. Porque está aqui a carta outra vez da temperança, da paciência. Aquilo que vocês querem encontrar na vossa vida. Ou já encontraram. E estão a reconhecer isso agora. Oito de espadas. A tentação. Oito de espadas na tentação. Os tais limites. Ou os tais... Sentir-se preso. Ou confuso. Porque às vezes a tentação traz um pouco de confusão. Não saber muito bem quais os verdadeiros sentimentos. Os sentimentos que estão escondidos. Rei de espadas. Eu acho que realmente vocês estão a trazer a vossa lógica. O rei de espadas é alguém muito lógico. Eu acho que é isto que vocês querem trazer. Lógica. Para conseguir entender verdadeiramente o que significa este sentimento de tentação. Ou este sentimento de atração. De desejo. A qual os torna... Que os deixa um pouco confusos. Eu acho que foi algo que vocês não estavam à espera. Que inicialmente, como ainda agora disse. Inicialmente podia ter sido um jogo. Uma atração. Um caso... Ao conhecer alguém que de certa forma os pode ter incentivado. Ou trazido algum tipo de desejo. Ou de... Como é que eu ia dizer? Incentivar a descoberta. Aquelas pessoas que às vezes a gente tem aquele intuito de descobrir. Porque são tão enigmáticas ou tão diferentes das outras. E provoca esta curiosidade em conhecerem mais a fundo. E eu acho que foi isto que inicialmente aconteceu. Mas que com o passar do tempo. A comunicação. A convivência com a outra pessoa. Os fez descobrir um sentimento mais profundo. E isso é o que vos está a fazer confusão. Ou o que vos está a deixar confusos. Ou confusas. E eu não disse? Vocês descobriram uma certa estabilidade. Com esta pessoa. Eu acho que esta pessoa é quase como se tivesse caído. Um pouco de paraquedas na vossa vida. Ou cairá de paraquedas na vossa vida. E vai-vos fazer confusão. Porque não vou entender. O porquê de uma atração. Ou de uma tanta tensão. Tão forte. O que é este 4 de bastos? Podem-me dar pelo menos mais uma lâmina. Por favor. Obrigada. 6 de ouros. 4 de bastos. 6 de ouros. É quase como se vocês realmente encontrassem. A outra metade. O equilíbrio. A outra metade. A parceria ideal. Ou a pessoa ideal. Neste momento da vossa vida. O que é esta alma gémea e a paciência? Por favor. O que é esta alma gémea e a paciência? Um fim de um ciclo. Início de outro. Transformação. Esta paciência. Ou este tempo de espera. Traz transformação à vossa vida. E o reconhecimento. De uma ligação forte. Muito mais do que apenas uma simples tentação. Vocês têm o 5 de ouros e o 9 de ouros invertidos. Mas em certa parte é como se houvesse aqui o sentirem-se incapazes. Porque o 9 de ouros quando está invertido é a gente sentir-se incapaz de iniciar esta transformação. Ou de iniciar este novo ciclo e etapa de vida. Que pode ter a ver com o sentimento de se sentir se calhar rejeitado. Ou não saber realmente se a outra pessoa tem os mesmos sentimentos. Ou pensa da mesma forma que vocês. É uma certa incapacidade. Porque não sabem o que a outra pensa. Se vocês repararem estes 5 de ouros. São duas pessoas a conversar. Não é ninguém que abandona ninguém. Mas sim mais o conversar para tentar entender o porquê. Ou tentar entender os verdadeiros pensamentos, sentimentos da outra pessoa. O sentar para conversar. Porque é o sentar para conversar que vos vai tirar desta sensação de impotência. De trazer este novo ciclo e a transformação na vossa vida. 5 de copas. 5 de copas. Vocês estão a tentar agarrar esta oportunidade. Este 5 de copas neste deck. Não é alguém que chora por muito tempo o leite derramado. Mas sim alguém que está atento às novas oportunidades. E esta oportunidade é como se quisesse já agarrar. Daí eu ainda agora vos ter dito. É como se esta pessoa neste momento tivesse uma perceção diferente de uma pessoa a qual inicialmente era apenas um crush. Ou um flerte. Ou um relacionamento não muito estável. Mas que neste momento tem outra perceção. sobre a pessoa e sobre o possível relacionamento se já existir contacto mais carnal entre vocês. Porque às vezes a atração física ou a tentação não quer dizer que já exista em si o ato. Mas existe sim o sentimento de se sentir atraído. Sentir curiosidade em estar com aquela pessoa. Independentemente de ainda se calhar não ter estado. Vamos ver o que nos diz com este deck. Eu troco muito de decks porque eu digo sempre. Cada deck, para mim o deck representa uma pessoa diferente. Nós somos todos seres humanos, não é? Somos todos pessoas, mas cada um tem a sua forma de se expressar e de comunicar. Exatamente acontece com os decks de tarot. Por isso é que eu tenho diferenciados decks e diferentes culturas em decks. Porque apesar de serem decks de tarot, cada um tem a sua própria linguagem. E aconselho pessoas que praticam ou que queiram praticar, bariem de decks porque cada um tem a sua própria comunicação. Traz uma informação mais abrangente, mais completa. Dez de bastos a justificar. Vocês têm o quatro de bastos. É realmente o renascer de deixar fardos para trás e ir atrás do vosso equilíbrio, da vossa estabilidade. Estas são muitas. Eu vou tirar mais uma. Mais uma, por favor, para o quatro de bastos. E, outra vez, a carta do julgamento. A decisão que vocês estão a fazer de renascer. De renascer. E este renascimento é trazer a vocês e a vossa vida estabilidade e equilíbrio. O que é este enamorado e o dependorado, por favor? A torre, a decisão difícil, o sacrifício e o sejo de ouros. Esta dor, este sacrifício, esta escolha difícil, que possivelmente trará uma torre, ou já trouxe a torre, traz equilíbrio. Traz o sejo de ouros. Traz o sejo de ouros. Porque é que, como eu digo, eu acho que esta pessoa vocês já a conhecem. Só que há algo que ainda vos limita. E há algo que vocês têm que deixar para trás. E esse deixar para trás causa, ou irá causar em vocês, algum tipo de decisão difícil e sacrifício. Uma torre. Para cortar, para eliminar, para limpar e trazer algo equilibrado à vossa vida. O equilíbrio à vossa vida. Algo justo. O que é este sejo de espadas, por favor? A lua e o quatro de ouros. Ir atrás de sonhos e desejos. Ir atrás dos vossos sonhos e desejos. De uma forma equilibrada. Este quatro de ouros não é um quatro de ouros possessivo. É um quatro de ouros equilibrado. É o ter o controle. Ou tentar ter o controle. Sobre esta decisão. E, principalmente, na busca dos vossos sonhos. O que é este nove de bastos e o rei de ouros? Oh, até boa a carta. O carro. Movimento, transformações, mudanças. O que é este carro, por favor? Olha novamente a morte. Mudanças. O fim de ciclos, transformações. Para trazer inícios novos à vossa vida. Mas ao qual vocês terão que lutar cinco. Cinco de espadas e o imperador. Vocês terão que ser firmes. Vocês terão que ser firmes nesta mudança. Terão que ser firmes nesta transformação. E neste final de ciclo. Tal como o rei de ouros. Firme. Seguro. Como ainda agora disse. Estável. Decisivo. Do que quer defender. Este julgamento. O julgamento e a fé. Dois copas. E eu ainda agora disse que há aqui. Alguém que entrou na vossa vida. Ou que vocês estão a conhecer. A qual vocês começam a reconhecer. Que esta pessoa é muito mais do que uma tentação. E é daí a tal decisão baseada. Num ato de fé. O mundo. Um novo ciclo. Uma nova etapa. Mas que vocês terão que defender. Com o sete de bastos. Porque haverá confusão. Aí tal como o cinco de espada. Já dizia. Que vocês terão que lutar. Para defender esta mudança. Esta transformação na vossa vida. E este novo ciclo. Mas vocês têm consciência disso. Porque na vossa mente. Vocês já têm consciência disso. Que terão que lutar. E o dez de bastos novamente aqui. Deixar para trás. Os fardos. Aqui é mais. É o fardo. Que esta decisão. Em certa parte. Trará a vocês. Porque como eu disse. Vocês terão que lutar. Por esta decisão. Esta vossa decisão. Ou esta vossa escolha. Este vosso sacrifício. Que está na vossa mente. Trará. Uma certa discórdia. Na vossa vida. Porque vocês querem mudar. Mover-se. Deslocar-se. Para uma situação nova. Através de uma decisão. Baseada na vossa fé. Na vossa intuição. A qual vocês terão que defender. E esta decisão. Não é da vossa parte. Os fardos. Mas mais. Os fardos. Que os outros. Poderão trazer. A vocês. Consoante a vossa decisão. Mas há aqui. Um ciclo novo. Na vossa vida. E a busca. O ciclo novo. Ou a busca. Ou. O ciclo novo. Já. Se vocês conhecem a pessoa. Com alguém. A qual vocês sentem. Uma ligação muito forte. O que é esta casa. O que é a casa para escorpião. Por favor. Nove de bastos. O defender. Dez de espadas. Pais de espadas. E rainha de ouro. Vocês têm o rei. E a rainha de ouro. O que pode ser. A tal escolha difícil. O tal sacrifício. Que aparece aqui. Com a torre. No vosso pensamento. É alguém que está atento. Ou seja. Homem ou mulher. Mas é alguém que está atento. À vossa transformação. É alguém que está atento. Se calhar. Às vossas mudanças pessoais já. Às vezes as mudanças começam por. Às vezes não. As mudanças começam por nós mesmos. E quem está mais perto. Nós. Começa a perceber-se. Dessas mudanças. Começa-se a perceber. Do nosso distanciamento. Começa a perceber. Que nós já não somos. Os mesmos. Ou as mesmas. Na relação. Mesmo que não haja. Como eu vou me repetir. Que é o que eu sinto aqui. Mesmo que não haja. Ainda. Um contacto físico. Com a outra pessoa. Existe sim. A sensação. De descoberta. De tentação. De desejo. De querer. E acho que com o passar do tempo. Com o conhecer mais aprofundado. Entre vocês. E essa pessoa. O interesse. Transformou-se. Quase como. Em adoração. Em. Em valorização. Da outra pessoa. Esta pessoa. Esta rainha de ouros. Que está atenta. Às vossas transformações. Trará. As tais confusões. Que eu ainda agora vos disse. A qual vocês terão que defender. Aprender. Porque. É. É normal. É normal. Sejamos realistas. Também se for connosco. A gente. Se calhar. Reage da mesma forma. Ninguém quer ficar para trás. Principalmente. Quando uma das partes. Ainda. Existe amor. Quando uma das partes. Ainda quer ficar. É complicado. Mas faz parte da vida. E a gente. Como eu digo sempre. A gente. Devia. Todos nós. Aprender. A lei do desapego. Porque ninguém. É de ninguém. Ninguém. Pertence a ninguém. Nós. Devemos ser todos livres. De ir. Ou de ficar. E aceitar. Que o outro. Também é livre. De ficar. Ou de ir. Porque a vida. São feitas. De etapas. De jornadas. E. Muitas das vezes. As pessoas. Não ficam. Para sempre. E nós. Temos muita dificuldade. Em aceitar isso. Esta pessoa. Os meus queridos. Que entrou na vossa vida. Foi por destino. Esta tentação. Eu ainda agora. Disse-vos. A vocês. Que esta pessoa. Podia ter caído. De paraquedas. Na vossa vida. Vocês não estarem. À espera. De conhecer. Esta pessoa. Foi o destino. Que a trouxe. E está aqui. O rei de espadas. Novamente. A justificar. O rei de espadas. E o seio de espadas. Esta pessoa. Veio por destino. E é esta pessoa. Que está a fazer. Ou a impulsionar. Com que vocês. Tenham o tal. Renascimento. O renascer. Da fénix. Tenham novas ideias. Tenham vontade de descobrir algo novo. Tenham ideias de ir atrás. De deixar para trás. E iniciar algo novo. Algo diferente. Pelo destino. O que esta descoberta. O seis de ouros. E o quatro de bastos. A descoberta. Por favor. Para escorpião. A descoberta. Para escorpião. Rei de ouros. Novamente. A justificar. A força. A força que o rei de ouros. Precisa de ter. Para esta situação. A força. O controlo. O equilíbrio. Que vocês têm que ter. Para esta situação. E estas cartas. Saíram todas. Invertidas. Que é. A força. Para tomar. A decisão difícil. A força. De se manter. Focados. No objetivo. Que vocês querem. A força. Para iniciar. O que vocês querem. Iniciar de novo. Baseado. No tal risco. Na tal decisão. De fé. E o paz. De bastos. Movimentarem-se. Saírem. Da estagnação. Isto é. A vossa descoberta. O vosso propósito. De vida. Descobrirem. Que vocês têm. Que ser fortes. Corajosos. Ou corajosas. De ir atrás. Realmente. Da vossa estabilidade. Daquilo que vocês. Consideram. Firme. A casa. Para vocês. Eu até já ia falar. Em outra linha. A casa. Para vocês. Estabilidade. O equilíbrio. E o. O dar e receber. De igual forma. Mas primeiramente. Terão que fazer. O trabalho de casa. Ter a coragem. De tomar. A decisão difícil. Ter a coragem. De assumir. Os objetivos. Que vocês têm. Na vossa vida. Ter a coragem. Para iniciar. Algo novo. Mesmo que seja. Baseado. Num risco. Num golpe. De fé. E sair da estagnação. Movimentarem-se. A alma. Olha. Eu acho. No fundo. As de ouros. A alma gêmea. E a paciência. Por favor. Este final de ciclo. Porque eu acho. Como ainda agora. Eu os disse. O sentirem-se. Impotentes. Tem a ver com vocês. Não saber. O que o outro pensa. E daí. O cinco de ouros. Falar na tal comunicação. Se vocês. Se calhar. Comunicarem. Com outra pessoa. Se calhar. Até tem. Algum tipo. De surpresa. Rainha de bastos. As de ouros. O tal início. Pode ser com alguém. De elemento de fogo. E a tentação. Estas vou guardar. Porque são muitas. Eu vou colocá-las direitas. Que eu não uso inversos. Os inversos. Sai quando a espiritualidade quer. Mas tem aqui. Realmente. Um início novo. A qual vocês. Querem iniciar. Transformar. Trazer à vossa vida. Que é. Quase como se fosse. Para vocês. E se calhar. A vossa impotência. De toma de ação. É exatamente isso. A tal tentação. O tal. Não ter a certeza. Dos verdadeiros sentimentos. Que vocês. Trazem. Ou os verdadeiros sentimentos. Que esta pessoa. Traz para vocês. O que é esta tentação? Porque as almas gémeas. Ou as almas afins. São relações. Onde. Existe muita química. E às vezes. O fato de existir muita química. Assusta. Três de bastos. Vocês querem futuro. Futuro. Novo início. Futuro. Novo início. Com esta rainha de bastos. A qual vocês têm uma atração enorme. A tal tentação. Vejam. Oito espadas. A tal tentação. Mas esta pessoa entrou na vossa vida por destino. Esta pessoa entrou na vossa vida por destino. Meus queridos. Minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vossa vida. Ao vosso momento. Vocês têm o ar de copas. Ás de ouros. O que me indica realmente. Que aqui há um início. Baseado num sentimento verdadeiro. e baseado em querer realmente estabelecer algo firme, duradouro e estável na vossa vida. Esta pessoa que caiu de paraquedas na vossa vida. Foi trazida por destino. E é quase como se houvesse aqui um teste da espiritualidade. De vocês tomarem uma decisão. Um julgamento final. Baseados na vossa intuição. Na vossa fé. E coragem. Enquadrem ao vosso momento. À vossa situação. Caso sintam que não serve. Não ressoa. Libertem ao universo. No final do mês de dezembro. Eu comunicarei quem foi o vencedor ou a vencedora. Tudo é que irei sortear no final do mês de dezembro. Muito obrigada. Fiquem bem. Até à próxima.